E aí, gente? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para a nossa aula 3 de matemática, tá? Parte 1. E a parte 2 será dada na próxima semana com os exercícios, que nem foi a aula 2, certo? Colocar aqui para apresentar. Vocês me perdoem para variar, né? O atraso é porque, gente, meu semestre começou, está muito puxado, mas eu vou tentar na próxima, pode estar na quarta-feira, tá? Vocês me perdoem, porque eu tenho um caso clínico para apresentar, enfim. Vocês que vão ser médicos, se preparem, viu? Se preparem que é rojão, minha santa. Mas vai dar certo. Então, hoje a gente vai estudar os pontos notáveis dos triângulos e dos quadriláculos, certo? Aí está um pouquinho grande, né? Aqui a listinha, né? Tem 10 coisas hoje, mas é bem rapidinho. É só uma explicação e, como eu digo, toda aula está ficando chato já. Tem coisas aqui que não importam para o Enem, não caem muito. Então, tentem focar naquelas questões que são parecidas com o Enem, que realmente caem. Não vão enlouquecer, gente, porque não dá. Não dá. Pode ser a pessoa mais inteligente do mundo, pode ser uma pessoa com um dia de 48 horas, pode ser quem for, não dá. Então, não enlouqueçam, tá? Então, vamos lá. Hoje a gente vai ver o baricentro do triângulo. Mediana relativa à hipotenusa em centro do triângulo, circuncentro e ortocentro do triângulo. Vamos ver o que é um quadrilátero e estudar sobre os trapézios e ver a mediana de Euler. Cara, eu não tenho a ver com trapézio, porque é uma mediana do trapézio, tá? Então, vamos lá. O baricentro. O segmento com extremidades no vértice, então, o segmento com extremidades no vértice de um triângulo e no ponto médio, lado oposto, é chamado mediana. Então, quem é a mediana, gente? Ele botou aqui M1, M2 e M3. Quem é M1? É a mediana do lado. Olha, gente, aqui na apostila tá errado, era pra ser um B, né? Eu peguei essa imagem de lá. Era pra ser B aqui, né? Porque tem dois Cs, mas enfim, relevem, né? De C até C, esses dois Cs aqui, né? Eu tenho M1. Eu pego esse segmento de reta, de C até C, e divido bem no meio. Por exemplo, se eu tiver 10 centímetros, eu vou dividir 5 e 5. E aí, eu traço a minha mediana pro outro vértice, que é o meu A. Essa é a mediana 1. Aí, eu vou ter a mediana 2, é a mesma coisa. Entre A e C desse lado. Se aqui fosse 15, a metade seria 7,5, né? Então, 7,5 pra um lado, 7,5 pro outro, eu traço uma reta até o outro vértice. E aqui é a mesma coisa, certo? Não obrigatoriamente são do mesmo tamanho, tá, gente? Depende do triângulo. Se for um triângulo equilátero, ou exósceles, escaleno. No caso aqui é um escaleno, né? Que os tamanhos são todos diferentes. A gente já estudou a aula passada, né? E aí, a gente tá traçando. E quando a gente encontrar o ponto em comum com essas três medianas, que é a M1, a M2 e a M3, a gente vai ter o bar e centro. Que é o centro de gravidade, né, gente? Que a gente vê na física. Isso, se for um corpo maciço, homogêneo, né? Não tiver nenhum lado mais pesado que o outro. Se ele for feito completamente do mesmo material. Isso aí vocês veem na física, né? Então, aqui é o bar e centro, certo? E quais são as propriedades? O bar e centro divide qualquer uma das medianas em dois segmentos, na razão de 2 pra 1. Isto é, um dos segmentos. O que tem extremidade no verso do bar e centro é o dobro do outro. Aí tá aqui, ó, gente. Essa é a nossa propriedade. Tá aqui desenhadinho pra vocês entenderem o que ele falou. Ele disse que a mediana vai dividir, ó. O bar e centro vai dividir. Então, bem aqui, nessa pontinha, nós temos o nosso bar e centro. Aqui nós temos a nossa mediana M1, certo? Que divide C, B no meio. Então, o bar e centro tá aqui, a mediana M1 tá aqui, o bar e centro. Divide a mediana em dois segmentos, 2X e X. Ou seja, um é o dobro do outro. A mesma coisa de M2, a mediana 2 até o B. Divide, tá aqui o bar e centro, tá aqui a mediana. O bar e centro divide em 2 pra 1. Na proporção sempre de 2 pra 1. Por isso que aqui também é 2A e aqui é A. Então, essa é a propriedade do bar e centro, certo? Agora, a mediana relativa à hipotenusa. Em todo o triângulo retângulo, então aqui no nosso caso a gente tem um triângulo retângulo. Vocês estão vendo aqui que tem um ângulo agudo aqui no vértice A. A mediana relativa à hipotenusa mede metade da hipotenusa. Então, a mediana relativa ao vértice da hipotenusa mede metade da hipotenusa, certo? Então, essa mediana aqui vai medir metade da hipotenusa. É óbvio, né gente? Se é uma mediana que separa o segmento, então a hipotenusa é o quê? O BC não é a hipotenusa, né? Que é o nosso triângulozinho aqui de Pitágoras. A hipotenusa é o quadrado. Então, BC é a nossa hipotenusa. Então, a mediana que sai aqui do ângulo reto, o nosso ângulo de 90 graus, é claro que vai dividir. Essa é uma propriedade, mas isso é óbvio. Então, independente do ângulo que for, vai dividir. Aqui ele só diz que dividiu a hipotenusa, porque isso é uma hipotenusa. Mas, é só um nome, é um lado, a hipotenusa é um lado. Então, é uma coisa que vocês nem precisam saber. Você sabendo a coisa principal, que é essa aqui que eu expliquei, isso aqui se torna óbvio. Entenderam? Aí vamos lá para o incentro. O ponto de encontro das bissetrizes internas. Gente, primeiramente, o que é a bissetriz? A bissetriz vai dividir o ângulo no meio. Então, a bissetriz que sai de B, ó, essa linha tracejada, certo? Ela é o quê? Ela divide esse ângulo aqui, B, no meio. Então, esse ângulozinho aqui pequenininho e esse outro aqui. Por exemplo, o ângulo B é 30 graus. Então, eu passo a bissetriz. Para um lado eu fico com 15 graus, para o outro eu fico com os outros 15. Mesma coisa do A. Por exemplo, o A aqui é 90 graus, no exemplo. Então, aqui vai ficar 45 e o outro lado 45. Então, a bissetriz divide o ângulo no meio. Por que é que ele está falando aqui? Ele está falando do incentro. In. Gente, in. A gente lembra do inglês. O que é que é in? É dentro, né? Certo? Então, o incentro é uma circunferência que está dentro do triângulo. E o incentro é exatamente o centro dessa circunferência inscrita. A circunferência está inscrita. Ela está dentro do triângulo. Eu estou frisando nisso com vocês porque a gente vai ter outros casos, né? O ortocentro, a circunscrita, certo? Então, essa aqui é a inscrita, tá? E esse aqui, então, vamos lá. Me perdi aqui. O ponto de encontro das bissetriz internas de um triângulo é chamado incentro. Então, aqui eu vou ter a bissetriz de C, se encontrando com a bissetriz de A, se encontrando com a bissetriz de B. Então, esse ponto aqui ele chamou de incentro, que é o centro da circunferência inscrita. Então, gente, é claro que a distância de qualquer ponto do incentro até o triângulo, até o triângulo não, né? Até o ponto da circunferência vai ser o raio, né? Aí, ó, a propriedade do incentro. O incentro de um triângulo, que é o centro da circunferência inscrita, que é o encontro das bissetrizes do triângulo, fica igual à distância dos lados do triângulo. E esse é chamado de in-raio, ó. A distância aqui é a mesma, porque é o raio. Então, basicamente, é só uma definição também. Mas também vocês não precisam ficar decorando essas coisas, tá? Agora vamos para o circuncentro. Aquela estava inscrita, ou seja, ela estava dentro. Essa está circunscrita. Ela está fazendo a passagem por fora. Ela está como se fosse... Não me foge a palavra. Ela está, tipo, envolvendo, exatamente, essa é a palavra. Ela está envolvendo esse triângulo. Vocês estão vendo ela aqui tracejada? Ela está envolvendo o triângulo ABC. Ela está por fora, certo? Então, os pontos de encontro das mediatrizes do lado... Então, aqui, o lado AC, ele vai ter uma mediatriz, né? Que é o segmento de reta que divide AC no meio. CB também vai ter essa mediatriz aqui, ó. Essa aqui, AC. E essa outra aqui, né? Que é a de AB. Ela cortou aqui C, mas é porque ela vem daqui, ó. Vem daqui, divide o AB em dois. Está aqui os três pauzinhos dividido igual, certo? Bem aqui, eu vou ter um ponto de encontro. Que vai ser chamado o centro da circunferência circunscrita. Então, esse ponto P aqui é o centro da circunferência circunscrita. E qualquer distância de P até a circunferência vai ser o círculo, um raio. Claro, né? Que é o raio como uma circunferência normal, gente. Qualquer... Do centro da circunferência até a bordazinha dela, né? Do círculo da circunferência vai ser o raio. Então, é bem... É só uma nomenclatura mesmo, tá? E agora vamos para o ortocentro de um triângulo. A altura de um triângulo é o segmento perpendicular. Quando a gente vai fazer o cálculo da área, né? A gente não diz que é base vezes altura sobre 2, a área de um triângulo. Mas quem é a altura? A altura vai de um dos vértices até o outro lado. E é um segmento perpendicular. Ou seja, tem que formar 90 graus. Então, aqui é a altura. Aqui também é uma altura, ó. Tá indo aqui perpendicular, fazendo 90 graus. A gente geralmente usa essa aqui, né? Que a gente é acostumado, mas tem essas outras, certo? Então, eu vou traçar todas as alturas. Ou seja, eu vou de um vértice até o outro lado, formando um ângulo de 90 graus. Então, o ponto de encontro dessas três alturas, saindo de cada vértice, é o ortocentro. Tá bem aqui, ó. Um ozinho, certo? Aí, a mesma coisa aqui, ó. Todos têm o seu encontro das três, tá? Aí, uma observação importante aqui, é que ele diz que quando o triângulo é equilátero, ou seja, todos os lados são iguais, o baricentro, que é aquele lá que a gente viu no começo, que é o encontro... Vamos revisar aqui, ó. O baricentro é o encontro das medianas, né? Como se fosse o ponto da física, né? Que eu falei pra vocês. E o incentro, que é o centro da circunferência inscrita, o baricentro é esse ponto O. Todas as medianas estão se encontrando no ponto O. O incentro é o ponto que tá a circunferência inscrita. E o circuncentro e o ortocentro conhecida. Então, todo mundo tá no ponto O. Tanto o baricentro, quanto o incentro, quanto o circuncentro, quanto o ortocentro. Por quê, ó? Tá aqui a circunferência externa, ela tá circunscrita. Ela tá envolvendo o triângulo. O centro dela é O. Essa de dentro é o incentro, né? A circunferência inscrita. O centro dela também é O. O baricentro é o encontro dessas todas as medianas. Também vai ser em O. E o ortocentro é o encontro das alturas, né, gente? Que a gente acabou de ver. Então, de A até aqui, ó. 90 graus. Daqui até aqui, 90 graus. Daqui até aqui, 90 graus. Por quê, gente? As alturas do triângulo equilátero vão coincidir com as medianas, né? Então, tudo vai ser no O. Isso é só uma curiosidade, tá? Então, vamos lá pro quadrilátero. Considere quatro pontos distintos A, B, C e D. Tais que são coplanários. Gente, o que significa eles serem coplanários? Eles estão no mesmo plano. Se eu tenho uma coisa 3D, não dá. Já passei no mesmo... Assim, até dá, né? Se eles tiverem, por exemplo, uma coisa 3D, eu vou ter o eixo X, o eixo Y e o eixo Z. Se eu tiver os pontos todos no mesmo eixo, por exemplo, no eixo X, né? No eixo não. É, no eixo. Como se fosse um plano, né? No plano, na verdade. Se eu tiver todo mundo no plano X, aí eu posso dizer. Mas se ele não tiver no mesmo plano, vai acabar virando uma figura geométrica com volume. Que não é mais um quadrilátero, é uma figura com volume. É só vocês pensarem numa coisa 3D. Entendeu? Então, eles têm que ser coplanares para serem quadriláteros. Todos no mesmo plano. Aqui, eles estão no plano do meu notebook, plano do meu papel, né? Não é aquele eixo XY que a gente conhece e faz as equações de segundo grau e tal. É o plano. O plano, na dimensão que ele está, certo? Não existem 3 alinhados. Então, não podem ter 3 alinhados, porque senão eles seriam uma reta, né? Como se tivesse um ponto D aqui, o ponto A aqui e o ponto B tivesse entre D e A aqui. Aí já não dava para formar um quadrilátero. Então, eles não... 3 não podem ser alinhados, certo? Os segmentos... Porque 2 tem que ser alinhados, né? O D e o A, por exemplo, são alinhados. O D e o C são alinhados. Os segmentos A, B, B, C, C, D e D, A interceptam apenas nas extremidades. Vocês estão vendo que é só no encontro de cada vértice que eles se interceptam, certo? E a reunião deles é aqui o quadrilátero que está desenhadinho para vocês, um exemplo. É chamado de quadrilátero ABCD. E os 4 pontos A, B, C e D são os vértices, certo? Bem simplesinho. Aí aqui, gente, é só a definição de quadrilátero convexo e côncavo, né? Que é o não convexo. O convexo, quando você traça dois pontos, eles sempre vão ficar para dentro. Nunca vai passar para fora. E o côncavo, se você traçar dois pontos, pode ser que fique para dentro. Por exemplo, se você traçar uma reta bem aqui, onde eu estou com o mouse, né? Um ponto aqui, outro ponto aqui e ligar, vai ficar para dentro. Mas não são todos, ó. Esses aqui ficam para fora, certo? Mas aí, ah, pode pensar assim, ah, Paula, mas se eu traçar um bem aqui e outro bem aqui, aí o bicho vai cortar e vai ficar para fora. Não, gente, aí vocês estão botando um ponto fora do quadrilátero, né? O ponto tem que ser dentro. Vocês estão vendo que esses dois pontos estão dentro, certo? E aí, de modo geral, todo quadrilátero apresenta duas diagonais, né, gente? De A até C e de D até B. E a soma dos ângulos internos é igual a 360 graus, certo? Isso vale para um quadrado, vale para um paralelogramo, para os vários tipos de quadrilátero que temos, que a gente vai aprender na próxima aula, quais são os quadriláteros. Hoje a gente vai ver só o trapézio, que é um quadrilátero também, certo? E agora vamos falar sobre o trapézio. É só falar que ele apareceu, né? Então, o quadrilátero que apresenta dois lados paralelos, ó, dois lados paralelos, vocês estão vendo, B1 e B2, eles são paralelos, é chamado de trapézio. Então, tem dois lados paralelos, é um trapézio, certo? E esses outros lados aqui não são paralelos, porque se fosse, né, seria um quadrado. Porque aí ele ia estar bem retinho aqui e bem retinho aqui, aí ia ser um quadrado. Mas isso aí a gente vai ver depois. Vamos focar hoje no trapézio. A gente já está cansado de saber do trapézio, né? Base maior e base menor. Base maior, base menor. Aí a área, a gente também já sabe, a área é decorada, né? Já está no sangue. Base maior mais base menor vezes altura sobre dois, certo? Ele botou B1 e B2, mas eu gosto de chamar de base maior e base menor, que eu já decorei desse jeito desde criança, né, que a gente aprende. E a altura é essa aqui que vai de uma linha paralela, né? Que é o B2 até a outra base, até as coisas, as duas paralelas. A distância entre as duas paralelas vai ser a altura, certo? E aí vamos para as propriedades, né? Os ângulos consecutivos de bases diferentes de um trapézio são suplementares. Então, vocês estão vendo, a gente aprendeu, né, naquela aula dos ângulos consecutivos, dos alternos, né? Então, os ângulos consecutivos, está aqui, ó, 180 menos alfa. E o alfa, e eles são aqui consecutivos, são complementares. Não, suplementares, desculpa. Que a soma é igual a 180. Então, o alfa, isso aqui é alfa, aqui vai ser 180 menos alfa. Por quê? Porque alfa mais 180 menos alfa tem que ser igual a 180. Entendeu? Então, isso aqui é alfa, aqui vai ser alguma coisa, o 180, que é o que eu preciso somar a menos, o que eu já tenho aqui. Então, se aqui for 30 graus, aqui é quanto para completar o 180? 150. Ou seja, 180 menos 30, que é o meu alfa. Entendeu? Então, eles são suplementares. E aqui a gente também estudou, né, que tem os alternos internos. Isso aí, pelo amor de Deus, né? A gente estudou a aula passada, em qualquer canto, os alternos internos vão ser iguais. A gente fez até aquele exercíciozinho dos raios, né? Então, a gente tem o alfa e o beta, alternos internos. E aqui, 180 menos alfa e alfa. Certo? É a primeira propriedade. A segunda propriedade, gente, eu não acho ela muito importante. Eu vou só comentar aqui com vocês, tá? Mas, enfim. Ela tem uma demonstração de cálculos e tudo, mas eu não acho ela muito interessante. É só um comentário breve mesmo. Traçando-se duas diagonais de um trapézio, como a gente estudou, né? Tem duas diagonais daqui pra cá e daqui pra cá. Os dois triângulos formados pelos lados oblíquos têm a mesma área. Então, os dois triângulos formados pelos lados oblíquos têm a mesma área. X e Y, certo? E é só isso. Aí, vamos para a classificação, né, gente? Um trapézio isósceles é o trapézio que possui dois lados oblíquos congruentes. Vocês lembram que o lado do trapézio vai ter dois lados paralelos, que são as duas bases, B1 e B2, e dois lados oblíquos, certo? Eles são congruentes, ou seja, eles são do mesmo tamanho, certo? É como se fosse aquela caixinha que o povo do circo usa, né? Aquele trampolim, sei lá, aquela coisinha que o pessoal malabarista sobe. É como se fosse esse trapézio, porque eles vão ter o mesmo tamanhozinho aqui, certo? Aí vai dar mais estabilidade, né, pro cara? Se fosse um tamanho diferente, ou B2 ia estar torto, ou não ia encostar no chão direito, não ia ficar legal, né? E aí eu também tenho o trapézio retângulo, que tem dois ângulos retos, ou bi-retângulo, né? Dois ângulos dele são ângulos retos, tá? E aqui o trapézio escaleno. A gente sempre fala escaleno, a gente lembra, né? Que todos os lados são diferentes. É o trapézio não retângulo, que possui as bases não congruentes, e os outros dois lados também não congruentes. Então as bases não são congruentes, os outros dois lados não são congruentes. Até daria pro homem ficar aqui em pé, né? Eu falei que não ia ficar equilibrado, mas vai. Aí só que é tão feio, né? É tão bonitinho esse outro, que ele é tão fofinho, tão quadradinho. Esse aqui parece aquele da academia, que a gente estira a panturrilha, né, pra fazer exercício. E esse aqui é o feio, né? Que tá tudo torto, né? Ninguém quer, ninguém compra o bicho torto. Aí vamos pra base média do trapézio, tá, gente? E também esse finalzinho é só um breve comentário do que é a base média e tudo, mas o Enem não costuma cobrar muito isso, tá? Então ele tá só dizendo que a base média é o quê? Aqui eu tenho o trapézio, o ABCD, eu tenho a minha base 1, que é a base maior, e a base 2, que é a base menor. E aqui eu vou traçar uma mediana entre A e D, entre os lados oblíquos, né, A e D, e B e C. E aqui eu tenho a minha mediana, certo? Aí ela só tá dizendo que é a soma das duas bases dividido por 2, o segmento M e N, é que vale a isso, certo? E aqui a mediana de Euler, gente, ele vai traçar as diagonais de D até B e de A até C, e vai traçar aqui aquela base média, né, que é M e N, ó. Separou D e A no meio, separou B e C no meio e fez o ligamento de M e N. Então, a mediana de Euler vai ser esse PQ, que é exatamente o quê? O encontro da diagonal com a base média, aí eu tenho um ponto aqui, e o encontro dessa outra diagonal AC com a base média aqui, N e M, onde é o ponto de encontro Q. Quando eu ligo, eu vou ter a mediana de Euler. E a propriedade é essa. Eu subtraio as bases, tirando o módulo, obviamente, né, e divido por 2. Essa é a mediana de Euler, tá? Divido por, eu boto em módulo, porque é um tamanho, né, gente? É o tamanho de uma coisa, e eu não tenho como ter um tamanho negativo, certo? Então, pronto. Acabou a aula de hoje, podem mandar as dúvidas que vocês quiserem, certo? Vão estudando, vão dando atenção ao que mais importa pro Enem. E até a próxima aula, viu, gente? Tchau. Tchau.